Passado perverso pesa Para Paulas, Priscilas, Patrícias Passado, patrimônio particular, papai Presente, propriedade privada, parceiros passando para patrão Pátria patriarcal, pelourinho perpétuo Pancadas, panelas, padrões, preconceitos Pelas paredes, prédios, poses, peitos, posições patéticas Pelas pontes, pivetes prosseguem pedindo pão Pelas pistas, patricinhas prosseguem pedindo Primeira página, playboy Pura palhaçada Possuímos pensamentos próprios Personalidades, projetos Perguntamos, para que perpetuar preconceitos Padrões perversos Posso parecer polêmica Porém, privatizaram pessoas Prostituíram pensamentos Perua, puta, patroa, pantera, cotranca Passa tempo Palavras pesadas, patrocinadas pelo passado perverso Porém, prosseguimos protestando Pedros, Paulo, os pábulos podem participar Prosseguimos protestando pelo Paquistão Por Porto Alegre e pelo Pirajussara Pedindo paz para a pátria Punição pros poderosos Pão pros pequenos Pétalas Poder popular Prosseguimos pedindo principalmente Poesia pra periferia Prosseguimos protestando pelo Paquistão Pétalas 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 Pétalas